Oi gente, mais uma vez estou aqui pra gravar mais um dia pra vocês, gente, do pós-operatório cirurgia de estrabismo E hoje eu já estou no oitavo dia da cirurgia de estrabismo, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o meu olho Vocês podem ver que tá bem mais claro, gente, tá melhorando, né? Ó As únicas coisas agora, assim, que eu tô sentindo no olho, assim, gente, é só a noite, assim, dar uma coceirinha, né? Mas não tá doendo nem nada assim, na hora que mexe o olho não dói, né? Mas o que acontece, gente, é... o doutor, ele passou os dois colírios que eu mostrei pra vocês, né? E o analgésico, né, que é remédio pra dor, ele falou que eu podia usar qualquer um que eu tivesse em casa, né? O que eu já usasse. E quando eu fiz a cirurgia, gente, eu comecei a usar o ibuprofeno, que é o remédio que eu sempre uso quando eu vou fazer cirurgia, né? Assim, quando eu tirei e fiz a cirurgia do ciso também, eu usei o ibuprofeno, que era o único remédio que passava a dor, né? E aí, gente, comecei a tomar desde o primeiro dia, né? Hoje já tá no oitavo dia, né? E, gente, eu não tava sentindo nenhuma dor. Como eu não tava sentindo nenhuma dor, eu pensei, ah, já que eu não tô sentindo nenhuma dor, vou parar de tomar o ibuprofeno, né, gente? Porque ibuprofeno é muito forte, como vocês sabem aí, né? E aí, ontem, gente, fui inventar de parar de tomar o ibuprofeno. Gente, pra quê? Eu gritei de dor, gente, quando passou o efeito do remédio. Porque eu tava tomando de oito em oito horas, certinho, né? Quando passou o efeito do remédio, gente, eu gritei, sabe o que que é? Gritar, gritar, gritar de dor. Acordei de madrugada gritando, gritando de dor, gemendo. Gente, uma dor insuportável nessa parte aqui da cirurgia, sabe? E aí, gente, eu fui atrás de remédio, não tinha mais ibuprofeno. O ibuprofeno tinha acabado, eu fui tomar o paracetamol. Só que o negócio do paracetamol, gente, ele não passa a dor completa, ele alivia um pouquinho. Fica ainda um pouquinho doendo e quando dá umas três, quatro horas, já volta de novo. Aquela dor insuportável de novo, né? Aí, meu esposo hoje de manhã foi correndo na farmácia, né? Eu dei essa dor de madrugada, né? E meu esposo foi hoje de manhã, sede, incorrendo na farmácia e comprou ibuprofeno. E eu tomei, graças a Deus, passou de novo, gente. Eu fiquei até preocupada, né? Liguei lá pra falar com assistente social, não sei até quando que vai durar essa dor, né? Pra mim, que não tava doendo mais, que já podia parar, né, gente? Não tava sentindo dor nenhuma. Mas não, gente, só foi eu parar de tomar o remédio. Pronto, é uma dor insuportável. Então, eu vou ficar tomando esses dias. Dia 15, é, depois de, é, dia 26 agora eu vou voltar nele lá, que vai dar 15 dias da cirurgia. E vou falar com o doutor sobre essa dor, né? Quanto tempo ela dura, quanto tempo vai continuar, gente. Porque, gente, é uma dor insuportável. Eu gritei, gritei. Sabe o que é gritar de dor? Uma dor muito insuportável. Fiquei muito preocupada, gente, né? Porque eu pensei que uma hora dessa já não tinha mais dor, né? Mas, gente, só tá no oitavo dia, né? Com certeza vai ter dor, né? Porque eu lembro que o ciso... Acho que é porque eu também sou meia esquecida, né? Porque eu lembro que o ciso eu fiquei uns 15 dias tomando ibuprofeno, gente. Agora que eu tô lembrada. Fiquei uns 15 dias tomando ibuprofeno por causa da dor. Imagina o olho, né? Que foi mexido nos músculos, né, gente? Então, eu acho que eu vou ter que ficar aí por ao menos uns 20 dias tomando esse ibuprofeno. E depois de 20 dias parar pra ver se vai voltar essa dor insuportável, gente. Mas pensa numa dor insuportável. Pensa numa dor insuportável, gente. Mas, graças a Deus, meu esposo comprou ibuprofeno. Ibuprofeno é o único que funciona comigo. De pirona não funciona. Para, acetamol não funciona. Ibuprofeno é o único. E eu fico meio com medo de tá tomando assim, gente. Porque é muito forte ibuprofeno. Se ficar tomando em seguida, ele ataca os rins e tudo, né? Então, eu fiquei meio com medo. Por isso que até que eu parei, sabe? Mas não dá, gente, pra parar, não. Tem que continuar tomando até mesmo eu melhorar aí, né? E aí é isso, gente. Amanhã, nesse mesmo vídeo, eu volto mostrando novamente o olho pra vocês. Ó, vocês podem ver aí, né? Tá bem melhor. E amanhã eu vou voltar novamente mostrando aí o olho pra vocês aí, tá bom? Voltei aqui, gente. Hoje eu vim mostrar pra vocês o nono dia do meu olho, né? Como é que está o meu olho, ó. Vou tirar o óculos aqui pra vocês verem. Ó, gente, tá melhorando, né? Graças a Deus, ó. Tá ficando mais claro, mais branquinho, ó. Tá vendo? Tá melhorando, né, gente? Tá melhorando. Como eu falei pra vocês, né, gente? Da dor, né? Que eu tava sentindo. Que eu deixei de tomar o remédio, né? Pensei que poderia parar de tomar o remédio. Mas não poderia, né, gente? Parar, né? Então, voltei a tomar o remédio. Já tô na segunda caixa do ibuprofeno. Cada caixa vem 20 comprimidos, né? E toda vez ele dura cerca... No analgésico dele, dura cerca de 8 horas. Quando passa, chega em 8 horas, gente, é impressionante. A dor vai voltando, né? Eu tenho que tomar de novo, né? Tô tomando de 8 em 8 horas. Aí, toda vez que chega em 8 horas, a dor passa, a dor vai voltando, sabe? Daqui a pouco eu vou ter que tomar de novo. Já tô com um pouquinho de dor, já sentindo um pouquinho de dor. Bem pouquinho, sabe? Suportável. Porque já tá na hora de tomar novamente, né? Eita! Tossino. E aí, gente, né? Fico pensando até quando que vai essa dor, né? Se vocês que me acompanham já tiver feito essa cirurgia, né? Há algum tempo. Comentem aí nos comentários aí quanto tempo parou, né? Essa dor. Quantos dias, né? Que para. Porque, gente, misericórdia. É uma dorzinha terrível. E aí, gente. Como eu mostrei meu olho aí pra vocês, ó. Eu não tô sentindo só o que eu tô sentindo mesmo agora, gente. Nele é coceira. De noite. Quando você vai dormir, começa a coçar, coçar, coçar. Ui! É uma coceira... Só dá falta de falar na coceira. Já coça. Ai. Comecei. Tem alguma cor presa na minha garganta. Aí só... Gente, é só essa coceira, sabe? Nesses... Nos primeiros dias, gente. O olho da gente fica bem melecado. Fica toda hora lacrimejando. Já nesses outros dias, do sexto dia pra cá, gente. Ele já não lacrimeja muito. De vez em quando ele ainda começa a lacrimejar, né? Do oitavo pra cá, gente. Ele parou de lacrimejar, ó. Como vocês podem ver, ó. Não tá lacrimejando. E o que ele fica agora, gente, é seco. Seco. Fica muito, muito seco. Aí toda hora tem que tá pingando o colíriozinho. Aquele lubrificante, né? Toda hora tem que tá pingando o lubrificante. Porque ele fica seco. Fica tão seco que arde. Sabe? Você vai piscando, você sente ele seco, seco. Sabe? Porque parou de lacrimejar, ó. Tá vendo, ó. E aí vai ficando seco. Aí eu tenho que tá toda hora pingando o colírio. Que é pra lubrificar, né? É... Aqui, ó. Como vocês podem ver, gente. Bem aqui no cantinho dele, ó. Ele tá meio altinho ainda. Tá vendo, ó. Aqui assim, ainda tá meio altinho, sabe? Aqui no meio aqui, ó. Tá começando a ficar branquinho. Mas as extremidades, né? Que fala, ó. Vou botar bem de perto. Tá bem altinho, ó. Tá vendo? E aí, né? Isso aí vai estarando mais com o tempo. Mas o olho tá bom, gente, ó. Tô notando que tá bem bom, né? Como vocês podem ver aí, né? E é isso. Dia seguinte, eu ia finalizar esse vídeo ontem. Só mostrando o oitavo e o nono dia. Mas eu decidi mostrar já hoje o décimo, né? Já que eu não coloquei vídeo ontem, né, gente? Tava um pouco indisposta. Decidi gravar logo o décimo dia junto com esse vídeo, né? Então, são três dias aí. O oitavo dia, o nono e o décimo dia, né? E, gente, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá bem melhor o olho, né? Ó. Tá ficando branquinho. Tá vendo? Hum. Tá bem melhor. Essa parte aqui parece que tá meio carnuda, né? Mas tá bem melhor, gente. Tá ainda aí, né? E é isso. Eu vim só mesmo gravar esses três dias aí, né, gente? Como eu falei, não tem muita coisa pra tá gravando, gente. Oxe, é ruim demais ficar de repouso, né? Porque você quer fazer as coisas, você quer fazer... Ai, gente, é muito ruim. Nossa, já tô ficando doidinha, sabe? Não sei o que fazer. Tem que ficar de repouso. Entendeu? Mas é isso aí, gente. É como eu falei, né? Hoje também não tô sentindo nada no olho. A única coisa que eu sinto, gente, que eu continuo sentindo, assim, é a secura, né? Esses últimos dias, assim, o olho fica muito seco. Então, tem que tá toda hora pingando o polírio, né? O lubrificante, pra lubrificar o olho, né? Porque fica muito, muito seco, ó. Porque não lacrimeja mais, tá vendo? E é isso. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. Tchau! Tchau! Tchau!